Salve Frei Galvão, todo dia é dia de santo. 28 de março, Santa Gisela da Bavera. Santa Gisela nasceu em 985, filha do duque Bávaro Henrique e de Gisela de Barganha. Em 996, os emissários da Hungria vieram à sua casa para a alegria de seus pais, pedir sua mão em casamento. Gisela mudou-se para a corte húngara e casou-se com o rei Estevão, no ano 1000, sendo coroada como a primeira rainha cristã dos húngaros. E com ela, seu marido Estevão, que se converteu ao cristianismo por sua influência. Gisela ajudou na construção e nos reparos de igrejas e construiu a Catedral de Vesprim. Mandou vir escultores da Grécia para embelezar as igrejas. Porém, passou por grandes sacrifícios. Perdeu a primeira filha e logo depois o filho. Outras duas filhas se casaram e jamais as reviu por partirem para terras muito distantes. Seu filho Américo, que deveria sucedê-la ao trono real, também faleceu. Mais tarde, ele foi canonizado pela sua santidade. Em 15 de agosto de 1038, festa da Assunção de Nossa Senhora, dia em que se consagrara anos atrás, seu esposo faleceu e também foi canonizado. Após tantas mortes, passou a receber tratamentos hostis do povo pagão húngaro. Confiscaram seus bens, proibiram-lhe de se corresponder com parentes de países estrangeiros. Prenderam-na e a maltrataram. Depois de vários anos de prisão, ela foi libertada por Henrique III, em 1042. Voltou a Baviera e se fez Beneditina, no mosteiro de Niedeburg, o qual Henrique II elevara a categoria de abadia. Prudente e sábia, foi eleita abadesa, governando a abadia até 1065. Foi enterrada na capela de Paz. Logo após sua morte, vinham romeiros de todos os recantos do mundo para rezar junto ao seu túmulo. Oração Senhor nosso Deus, que Santa Gisela olhe por nós, para que diante das perdas de quem amamos, possamos obter a graça da fortaleza. Diante da solidão, possamos ter quem nos socorra e nos conduza por caminhos retos. E que nossas igrejas tenham sempre o esplendor espiritual. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Gisela da Baviera, rogai por nós. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até amanhã. E o amor de Cristo nos uniu. E o amor de Cristo nos uniu.